Música Oi, 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 gente linda! Bom dia! O Luiz falou, pode falar um pouquinho mais alto? Ela tá na frente de uma igreja, mas se não cuidar ela berra. Berra. Mas enfim, estamos em Siena, aqui na frente da igreja São Domingos, e ali dentro tem a cabeça e o dedo mumificados de Santa Catarina de Sena. É algo meio estranho, mas a gente vai ver agora. Música Santa Catarina de Sena era considerada doutora da igreja, por saber demais das coisas de Deus. Ela era analfabeta e escreveu alguns livros de conversas com Deus. Claro que não foi ela que escreveu, foi o secretário dela. Música Agora saindo aqui da igreja, a gente vai para a principal praça da cidade, que é a Piazza del Campo. O Luiz já está apontando para mim aqui, ó. Daqui de cima dá para ver. A gente vai até aquela torre ali, ó. Música Essa daqui é a Torre del Mangio. Reza a lenda que quem trabalhava ali era uma pessoa que gostava muito de comer. De mangiare. De mangiare. E aí, todo o dinheiro que ela ganhava de salário, né, por estar ali trabalhando com o sino, ela gastava com comida. Eu acho que isso é parecido com isso. Música Então chegamos aqui na Piazza del Campo. Aqui atrás de mim tem a Fonte Gaia. Simboliza, na verdade, o desenvolvimento de Siena, porque trazer água lá na época medieval para um centro fazia com que esse centro se desenvolvesse, mais pessoas viessem, morassem, né, tivessem água potável para beber, para tomar banho, para lavar suas roupas, suas coisas. Uma representação do desenvolvimento de Siena. Música Música É muito importante para eles essa corrida, é uma corrida medieval, então, desde sempre, eles levam muito a sério isso. São dez cavaleiros representando cada um dos bairros de Siena, e a gente está vendo aqui, ó, que os bairros, eles são divididos pelas bandeiras, está vendo, ó, aqui tem a bandeira de um bairro, e aí, logo em seguida, dá para ficar bem evidente que é outra bandeira de outro bairro, até as luminárias, o Luiz percebeu, ó, a luminária aqui é de uma cor, a luminária ali é preto com laranja e branco. É outra cor, sabe? Olha quantas bandeirinhas, você quer levar? Bonitas, né? Eu usaria como lenço até. Música 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 E a corrida acontece duas vezes por ano, dia 2 e 16 de agosto. Você falou que são dois palhos, um dia 2 e um dia 16. Eles me explicaram que o cavalo que ganhou no dia 2 foi o Drago. Olha que bandeira bonita. O Dragão. Tá. E o cavalo que ganhou o palho do dia 16, ou seja, dois dias atrás, foi o bairro de... Vou te dar uma chance de ganhar uma vez. Qual é o nome desse palho? Lobo. Lupa. Lupa. Bairro da Lupa. Que legal, o Drago e a Lupa ganharam, então. Então estão aí os vencedores de 2018. Música 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 Claro que eu fui pesquisar pra vocês, né? Não vou deixar vocês na dúvida. A gente ficou, mas fui pesquisar e tá aqui a informação. E por que que Siena também tem uma loba com dois menininhos lá mamando na tetinha dela? Porque Rômulo e Remo, que fundaram Roma, vocês devem conhecer a história, Rômulo matou o Remo. E os filhos, os dois filhos de Remo, quando isso aconteceu, fugiram de Roma em direção à Toscana e fundaram a cidade de Siena. O nome do irmão mais velho se chamava Sieno. Bom, né? Por isso, então, Siena. E por isso que a loba com os dois menininhos estão espalhadas por toda a cidade. Tá aí a explicação. Agora vamos voltar pro passeio de Siena. Vamos ver se a gente consegue subir ali, ó, na Torre del Mangia, pra ter uma vista legal da cidade. Música 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 Tem uma porta aqui, abertona, pra gente entrar aqui no Palazzo Público. E a torre tá fechada, né amor? Ou tá fechada, ou ainda não abriu, né? É, porque a gente tá muito cedo. Mas que horas são agora? Já são nove, não são? Não são cedo, são nove e vinte já. Custa dez euros, o acesso à torre. Geralmente abre ou das dez às cinco, ou das dez às sete horas da noite. Ali tem uma plaquinha dizendo os horários. Então você tem acesso a esse espaço aqui. E o dia que você tiver, se tiver fechado como a gente, que é nove e vinte, só abre às dez. Você pode tirar suas dúvidas ali. Música Música Olha só como é bom acordar cedo aqui na Itália, principalmente no verão, né? As ruas, ó, praticamente vazias. E aí depois, lata meu amigo. Tchau, tchau, tchau. Então essa é a Catedral de Santa Maria Assunta, é o Duomo de Siena. E essa parte aqui, ó, que a gente tá vendo aqui atrás, é porque eles estavam querendo fazer um puxadinho. Puxadinho não, né? Porque eles queriam ser a maior catedral do mundo na época. Siena era tão poderosa quanto Florença, tanto que as duas, assim, se pegavam bastante. E Siena também, né, nessa disputa com Florença, queria ter a maior catedral. E aí eles queriam continuar expandindo a igreja e construir, começaram a construir essa parte aqui. Nunca foi acabada. Olha, daqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Até aqui tem mármore. Daqui já não tem mármore. Esse dali é o campanário. E ela tem mármore verde, branco e rosa. É muito perfeito, assim. Ó, olho nu é incrível, maravilhosa. Você paga pra entrar na igreja. O ingresso, vou deixar aqui o link pra vocês comprarem aqui embaixo. O ingresso, vou deixar aqui o link pra vocês. Ganhei aqui o meu cobridor de ombros. Não é pago. Eles dão de graça, diferente de Florença. E a gente tá andando por cima de um piso de mármore do século XIV a XVI. Demorou uns dois séculos pra ser totalmente construído. E ele é muito preservado. Então tem uma época do ano que ele fica coberto. E você paga mais barato pelo ingresso. Paga cinco euros pelo ingresso. Nessa época do verão, ele fica aberto. Então você paga um pouco mais caro, oito euros, o ingresso, pra poder entrar na igreja. E aí você tem a chance de ver todo esse mármore aqui no chão. São mosaicos de mármore. Mosaico de mármore. Incrível. Você ficar passando o pé, aquele cabelinho... Vai desgastando. Vai descolar. Que são pedacinhos pequenos também, ó, do mosaico. Ó, o que a gente tá vendo ali, essas cabecinhas, são dos papas. 170 papas. Olha só, a igreja é toda feita de mármore dentro também, né? Mármore tipo um preto, meio esverdeado, combinando com o que tá fora. São as cores de siena, né? Preto e branco. E nessa igreja trabalharam muitos artistas renascentistas super conhecidos, como Donatello, Bernini e muitos outros. Amêndoas, mel, frutas e especiarias. Estou estudando o quê? É porque a gente foi pedir esse pão forte aqui, que a gente viu aqui na vitrine, lindo, maravilhoso. Aí a menina falou, vocês nunca comeram pão forte? Aí eu disse assim, não. O pão forte, ele foi inventado em 1200 em Siena. Ou seja, agora eu sei qual é o espanto dela de saber que tu nunca comeu pão forte. Tu também ir pra Siena, né? Ele é consagrado ao redor do mundo, Luiz Fernando. E você nunca tinha comido. Vamos comer, Luiz Fernando. Agora eu fico mais curiosa ainda. Ela ficou tão brava comigo, vamos falar, nunca tem ido. Eu fui tentar cortar com garfo, né? É impossível. Aí, ele é duro, ó. Ele é bem duro, é bem... Sabe o que é? É um panetone duro. É um panetone. Tem muito sabor de panetone. Ele é feito com amêndoas, com frutas secas, açúcar. Não é bom? E assim como aquele cantone que a gente comeu lá em Florença, que acompanha o vinho santo, esse também é pra acompanhar o vinho santo. Então, quando vierem a Siena... Não, digam que vão comer o conforto. Não, não esqueçam de comer o conforto. No Fernando, engraçadinho, né? Muitos de vocês têm me perguntado sobre a ZTL, onde estacionar nas cidades da Itália, porque todas têm ZTL, que é a zona de tráfego limitado. Então, assim, tem vários estacionamentos públicos ao redor da cidade, você pode deixar estacionado ali, ou você pode pedir, por exemplo, uma autorização caso o seu hotel esteja dentro da ZTL. Agora, pra circular na cidade, você não pode mesmo, porque senão você vai levar multa. O nosso hotel aqui em Siena não está dentro da ZTL, então a gente pode levar as malas lá no hotel. E pronto! Caso você tenha o seu hotel dentro da ZTL e queira levar as malas depois, pra estacionar fora da ZTL, você pede autorização pro seu hotel. Liga pra eles, manda um e-mail, fala, ó, preciso ter acesso ao hotel. Então, eles vão providenciar essa autorização de mandar por e-mail. Ah, ok! Deixa eu ver, você. Meu Deus! Dá um pouco pra mim, faz sabor? É lindo, tio. É lindo! E aí, todos os sabores dos chocolates Lindity, tem alguns que estão ali de sorvete. Nesse verão, nesse calor, Estamos indo embora de Siena, agora são perto do meio-dia. E esse quarto aqui, ou esse hotel, a gente ficou no NH Hotel aqui em Siena. Muito boa, a localização é ótima, fora da ZTL, como eu já disse pra vocês. Tem esse assinamento perto, o quarto é super confortável, eu acho que uma das camas mais confortáveis que a gente já ficou. E o banheiro também, confortável. O chuveiro é gostoso. Tem águas dançantes, né amor? Chuveiro. Fica assim, água, dançando, 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 dançando. Então, tchau. Tchau, quarto do hotel. Agora, vamos voltar para Florença, devolver o carro, e pegar um trem para Milano. Milano. O que é? Ah tá, Luiz quer o brinco, porque ele quer trocar o chip dele. Pronto. Aliás, falando em chip, se vocês quiserem chip pra internet, usem o da Easy Sim For You, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Funciona em toda a Europa, você diz quantos dias quer ficar, quais as cidades vai, eles te dão um chipzinho, entregam na sua casa, e aí você vai feliz à vida. Funciona para mais de 140 países, então, mesmo se não for a Europa, funciona também. Tá bom? É por isso que você não para de publicar, nem eu só me mando. E é por isso que eu não paro de publicar nas minhas redes sociais, então me siga também no Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Luiz, Luiz Fernando Diniz, Damien Schmitz. Quando é que paga? Ai, saiu o recibo aqui, ó. 19 euros e 11 centavos. Então agora explica como você fez. Ah, não, né? Eu enfiei o cartão, foi falando pra Ezioni, e o que não chegou lá, e eu fui. Esse carro aqui é a diesel, é um Golf a diesel, mas você pode ser que você alugue um carro a gasolina, e como se chama a gasolina aqui, amor? Benzina, benzina. Pra ir e voltar a Siena, e a gente ainda foi até Montaltino, né? Deu 19 euros. É, vai dar 250 quilômetros. Estamos em Firenze, quase batendo nos retrovisores, até a pita. Cuidado. Olha isso, as pessoas ficam no meio da rua. É assim que se dirige pela Itália? Ah, meu Deus, olha aí. Com emoção. Ah, meu Deus. Olha isso, é assim que se dirige pela Itália. Jesus, você não vai passar, amor. Se esse cara tá passando, eu passo. Ai, o cara vai sair ainda. E o Luiz, ó, deixou morrer o carro. Não, deixou não. Que loucura. Olha, o GPS mandou pro lugar errado, mas o Luiz, como tem memória boa, ele já sabe pra onde tá indo. Se eu não tivesse prestado muita atenção quando eu sair... Não, é que o Luiz, ele presta atenção em sempre. Eu nunca vi, ele é um GPS humano, já disse isso pra vocês. ele achou... Ai, que cabeça de porungo. Aqui que a gente alugou o carro, e ele já sabe onde devolver, porque foi aqui que a gente pegou o carro. Ai, que sem vergonha. Mamãe dia. Porca miséria, o Luiz, a mim mesmo, que está falando. Tchau, munha riva. Sou brasileiro, dou conta, meu. Já estamos aqui na Estação Santa Maria Louvela, e vamos esperar o trem, vinhozinho pra esperar o trem, né? E eu acho que vou fechar esse vídeo agora de Siena aqui, né? Pra gente começar Milão, uma coisa nova, uma cidade nova. Tchau, e até Milão. Beijos, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam muito, se inscrevam no canal pra gente ver, e viajar muito juntos ainda. beijo, tchau. Meu Deus, é sério, eu não acredito que eu estou aqui na frente ainda. Sabe aquele negócio assim de que você sempre vê em foto, em vídeo e coisa e tal, e aí de repente você se depara até a frente dela. Salute a Milano. Próximos dois dias estaremos aqui. O que eu estou aqui? É gostoso. A bebida é um beijo, repressivo, massa, sim.